Sou um boiadeiro feliz Que vivo pelas estradas Sempre alegre cantando Tocando a minha boiada Todos os transportes que faço Não deixo o boi derribada A gente ouve o existente O toque do berrante Não é mais nada Meu chapéu de aba larga Com par de espora prateada Lenço vermelho de terra Da poeira da boiada Na garupa sempre levo Uma viola pendurada Onde fazemos o pozo Eu canto gostoso Uma linda toada Quando vai escurecendo Eu grito com a peonada Para enhogado no barjão Para fazer a pousada Forro baixeiro no chão Minha cama está arrumada Dorme em teu vejo em sonho Seu rosto risonho Paulista adorada Quando vem rompendo a aurora Que surge a madrugada Eu reúno os companheiros Para fazer a retirada Não tenho pai nem mãe Eu nunca tive morada Sou um peão estradeiro Descei em paradeiro Moro nas estradas Sou um peão estradeiro Descei em paradeiro Moro nas estradas Sou um peão estradas Sou um peão estradeiro Descei em paradeiro Moro nas estradas